Igor do blog FaixaMobile.com Eu queria falar um pouquinho sobre o N9 e o Migo, que curiosamente não entrou na pauta aqui hoje. É o aparelho recém-lançado de vocês aqui no Brasil. É o aparelho, imagino que deve ser o foco das vendas para o Natal. Posso dizer, eu tenho um, é um aparelho fantástico e não tenho dúvida que ele é superior aos concorrentes, seja Apple, Samsung ou qualquer outro. Mas, no entanto, como sempre tem um mais, existe uma grande dúvida com relação à continuidade do sistema. E muitas pessoas me perguntam, por que eu devo comprar um N9 nesse Natal? Então, eu queria saber se o Migo vai sofrer atualizações, se outros aparelhos poderão surgir. Enfim, acho que basicamente é isso. Porque há grandes componentes ou capacidades no N9 que fazem isso tão especial. Por exemplo, a industrial design é uma boa. E nós dissemos há algumas semanas que isso vai viver bem. E, claro, a industrial design já vive bem. Nós também dissemos que a user experiência, por exemplo, o swipe chain, é algo que vai viver bem. Nós não nos contámos com isso, mas nós temos que viver bem. Ok, ok. Ok, thank you.